Fica aqui com a base-base, hoje vai rolar o praxe Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popó vai dar uma parte, então é Vou botar a cara pra doer O que vai comer, eu vou te dar mais tudo Eu vou te dar mais tudo O que vai comer, eu vou te dar mais tudo A briga do céu, a briga do amor A briga do céu, eu vou te dar mais tudo Sempre que eu quero uma parte escondida Não há briga, a gente dá pra ver O meu popó vai fazer Eu gosto de fadar essa bruta Mas tá brincando comigo, minha mamãe é baixa Já deu pra você Se ninguém deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com o outro Ai, é de boa 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 Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção 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 Bom dia, bom pomeriggio, me chamo Anita, eu falo Eu falo Tchau, tchau.